Então é assim, você dá duro, você sofre, você ama, de repente vê uma mão imensa lá de cima e te esmaga como se fosse uma mosca. É isso, é só isso que existe depois da morte, Jung. Sérgio Pedro Correia de Brito nasceu no Rio de Janeiro em 1923, filho de Lauro, funcionário público e Alzira, dona de casa. Em 1945, subiu ao palco do Teatro Municipal no papel de benvolio de Romeu e Julieta de Shakespeare. Ele foi tão dedicado ao teatro e o talento dele foi se estruturando para ele chegar a ser o maravilhoso ator que ele veio a ser. Acontece raramente, mesmo entre os grandes atores, quando o público e o ator vibram na mesma frequência. Quando a palavra sai da boca do ator, como se fosse música. Quando a representação é inevitável. Quando o personagem toma conta do corpo do ator. Quando uma outra vida é vivida em cena, consciente e inconsciente, em curto-circuito. Então o teatro é maior do que a vida. E a vida pouca para tão forte experiência. Um ano depois da chegada da TV ao Brasil, Sérgio participa do Teleteatro na Tupi, o Teatro das Segundas-feiras. É assim um dos pioneiros da televisão brasileira. Para mim é uma honra trabalhar com o Sérgio Brito, que foi meu professor e continua sendo até hoje. Em 1959, Sérgio Brito se une a Fernanda Montenegro, Fernando Torres e Ítalo Rossi e fundam o Teatro dos Sete. Vira a Companhia Teatral Brasileira. Ele participou de praticamente todos os movimentos do teatro nos últimos anos, como ator, como diretor. Ele é uma figura fundamental, eu diria, na história do teatro brasileiro, sem dúvida. Os anos 70 viram um período de muita experimentação e radicalismo, o que gera uma luta constante de Sérgio com a censura da ditadura militar. É um homem que nunca temeu nenhum desafio. Nenhum. Ele os enfrentava todos. Sérgio, aos 51 anos, aparece pela primeira vez nu em cena, junto com todo o elenco. Fez poucos filmes, mas mesmo assim conseguiu deixar sua marca. Não existem mais pessoas como o Sérgio, né? Ele é raro. Ele é uma joia preciosa. Nos anos 90, Sérgio Brito está à frente do Teatro do CCBB. Dirige depois, no Teatro Delfim, textos em que aborda períodos definidos da história e da música brasileiras. O principal... Ai, 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 Brasil. Quando você fala Sérgio Brito, você já está falando da história do teatro brasileiro. Não há outro ator que tenha tido uma trajetória igual a dele. Sérgio volta com toda a força para o teatro nesse começo de século XXI, quando alcança os 80 anos de idade e os 60 de carreira. Vocês acham que eu vi a vida nesses 80 anos de oportunidades que eu tive? Ganha o prêmio Shell de melhor ator e recebe o prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, como personalidade do teatro do ano. Em 2010, se despede dos palcos com Recordar é Viver, sua última atuação teatral. Como escritor, recebe o prêmio Jabuti 2011 em biografia, com o livro O Teatro e Eu, Memórias. A lembrança de tudo isso é uma lembrança reconfortante. Foi um tempo bom, passou, mas foi tão bom que é como se estivesse vivo até hoje. A lembrança de tudo isso é uma lembrança de tudo isso é uma lembrança aqui.